Oh! Olha a parte da canufla, e viar. Passando dois mil garros daqui da vila. Oh! Oh! Ah? Vai, olha! Vai, vai! 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 Vai, vai. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! E aí O que é isso? Olha que dá-lhe agora A girar o chão Dá-lhe agora? A vinha, a porta que tem que ficará E o para-pasta Vá-pera, vá-pera 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.